Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje o vídeo vai ser sobre um bate-papo do meu cabelito. Gente, pra quem viu os meus primeiros vídeos aqui no YouTube, eu tava loira. Quer dizer, tava com o cabelo horrível achando que tava loira. Gente, vou contar um pouco da história do meu cabelo pra vocês. Eu transformei meu cabelo, lindo, maravilhoso, num lixo, gente. Num lixo. Quem nasceu morena, quem nunca quis ser loira, que atira a primeira pedra, né? O meu cabelo era muito bonito e eu coloquei na cabeça que eu queria ser loira. Tipo, eu queria acordar no outro dia, loirona. E aí, não é bem assim, né, gente? Então, eu comecei a fazer várias cagadas em cima de cagadas. Desculpa a expressão aí, mas foi exatamente cagadas. O meu cabelo, ele é a cor natural dele, é preto, castanho escuro. E eu queria o cabelo mais preto. Eu pintava ele de preto azulado. Não sei pra que, gente. No decorrer do vídeo, eu vou estar colocando fotos pra vocês verem como que era o meu cabelo exatamente. Pra entender o que que eu tô falando. Vai chorar junto comigo também. Então, gente, a primeira foto que eu vou colocar pra vocês vai ser do primeiro dia que eu tava com o cabelo preto. E é da primeira descoloração que eu fiz. Isso, foi dois anos de... Só batendo no meu cabelo, gente. Literalmente, dando surra nele. Coitado. Mas, assim, meu cabelo é forte, gente. Tudo que eu fiz com esse cabelo... E... E, assim, tava bom não. Além de pó descolorante, tinta, progressivo em cima. Não sei pra que também. Por causa, assim, quem é loira, talvez... Entenda o que eu tô falando. Quando a gente faz descoloração no cabelo, ele fica um cabelo assim, ó. É secado assim, ó. E aí, pra dar uma acalmada naquela jubinha, né? A gente vai e bota uma progressiva. No próximo vídeo eu vou falar sobre a transição, que eu tô fazendo também, transição capilar. Então, nesse vídeo aqui, pra não ficar tão longo, eu vou contar só sobre a saga horrorosa, ruipilante do meu cabelo. Aí, da última descoloração que eu fiz, quando eu não fazia no salão, eu chegava em casa e fazia, pedia a amiga pra fazer. Pra mim. Eu queria ser loira, gente. Pensa, com cabelo preto azulado, eu queria ser loira. Loira platinada, né? E meu cabelo sempre foi bom pra crescer. Aí, ele cresceu muito aqui na raiz. Igual nesse primeiro vídeo meu que eu coloquei no YouTube, tá com a raiz grande. Mas, o cabelouro, ele quebra na ponta. Então, aqui não cresce no comprimento. Ele cresce só na raiz e aqui vai quebrando. Fica com aquelas pontas fininhas. Gente, e assim... É muito caro também pra ir no salão pra ser loira. E assim, a gente paga caro. Pra mim é caro. Tipo, 150 reais é muito caro pra mim. E pra sair de lá com o cabelo detonado. Detonado. Isso aí, tipo assim, entrar com o cabelo mais ou menos bom, porque já tá detonado. E sair com o cabelo pior ainda. Pra ser loira não é fácil, não. Aí, eu desisti. Nem eu... Aí, eu queria meu cabelo grande. O cabelo não crescia, não crescia. Eu falei, gente, quer saber? Vou ser morena de novo. Minha origem. Nasci assim, Deus me fez assim, morena. Então, vou ser morena. Fui, passei um tonalizante. Eu não queria colocar tinta, não. Aí, eu queria ser morena também, assim, a pasta mágica. Eu não queria colocar tinta, não. Aí, eu coloquei um tonalizante. E... Só que o tonalizante no cabelo, né, gente? Tipo, sai rapidinho. Começou aí, tinha... Aqui era meio vermelho. Aqui era preto. Aí, ficou assim meu cabelo. E aí, a última tinta que eu coloquei foi o preto... Acho que é o preto safira. Não sei. Acho que é. Não lembro. Mas é um preto maravilhoso da L'Oreal, gente. Muito bom mesmo. Deixa o cabelo... A gente brilhou demais. Muito bom. Só que... Igual eu vou estar falando na minha transição, depois, com mais detalhes. Mas eu não quero colocar mais tinta no meu cabelo, gente. Não quero. E eu quero deixar ele crescer. Aí, depois disso... Porque assim, eu que corto meu cabelo. Aí, eu fui fazer um long bob no cabelo sozinha. E não deu muito certo. Mas assim, ainda tá meio... Meio pontadinho aqui na frente, pontudinho. Só um pouquinho. Deu muito certo esse negócio de long bob pra me cortar, não. E eu também não acostumei muito, não, com a ideia. Porque long bob é tipo lá atrás mais curto e aqui mais comprido um pouco, né? Mas, agora... Vou mostrar pra vocês. Eu já lavei o cabelinho. Como que tá ele agora? Ele tá assim. Gente, eu tive que cortar... Não sei se a câmera deu pra ver. Eu tive que cortar muito meu cabelo. Porque eu falei assim... Eu vou começar na transição... Olha aí, meu neninho aqui, gente. Deixa eu pegar ele pra vocês verem. Olha esse neninho da mamãe, ó. Olha o tanto de pelo. Depois eu vou gravar vídeo. A minha mamãe vai gravar vídeo sobre mim. É que eu apareci aqui no vídeo dela agora. Manda beijinho pra todo mundo. Beijo! É... Minha Bela também tá aqui. Pois é, gente. É o que eu tava falando. Eu tive que cortar meu cabelo muito. Tipo, eu cortei... Agora já deu uma crescidinha. Cortei tipo quatro dedos, assim. Ele já não tava grande, né? E eu cortei quatro dedos. Com o coração doendo. Mas cortei, gente. Meu cabelo tava tipo igual milho. Tava derretendo. Lavava. Eu pensava a vida quando eu tinha que lavar meu cabelo. Ficava... Graças a Deus eu tenho muito cabelo. Ficava metade do meu cabelo lá no tanque. Lavando. Nossa, deu um menino. Aí... Resumindo a história, gente. Agora eu tô deixando ele crescer. Se Deus quiser vai crescer. Tô testando algumas produtinhos aí. Vamos ver se vai dar certo. E... Projeto Rapunzel, gente. Vamos ter cabelo grande. Então esse foi o vídeo. Contando um pouco do meu cabelinho. E... Igual eu falei. Eu vou estar colocando fotos. Pra vocês verem. Como que ficou. Meu cabelo. E agora, gente. Ele tá, assim, mais ou menos bom. Não tá 100%. Por causa aqui da progressiva. Daqui pra baixo ainda tem progressiva. Então ele fica assim, ó, reto. Não sei se dá pra ver. Mas aqui em cima. Que é o natural dele. Tá, fica soltinho. Então, gente. Esse foi o vídeo. É... Eu vou estar fazendo mais vídeos sobre cabelos também. E... Deixa nos comentários, por favor. Me indicando temas pra estar fazendo vídeo pra vocês. E... Fiquem com Deus. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, 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 tchau. Tchau.